Eu agradeço muito, Alice, pela paciência por esse tempo todo comigo, tá? Não chora que você vai borrar maquiagem, não faz parte, tá? E dizer que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor pessoa que passou pela minha vida foi você. Mas eu agradeço realmente esse tempo comigo. Agradeço você por cuidar também de nós, de mim, obviamente, e dos nossos filhos. Quanto mais o tempo passa, o meu amor aumenta mais. Meu respeito, meu carinho por você, minha gratidão por você ser esse homem, esse companheiro, esse amigo, que foi meu pai, meu irmão, nesses anos todos. Aquele que nunca largou a minha mão. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e agradeço muito a você por esse tempo comigo, tá bom? Te amo. Então eu só tenho a agradecer. E, como dizia o Tim Maia, Com você, primavera, verão, o outono ou no inverno, Nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno. Te amo muito, ontem, 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 ontem e sempre. Leva, o meu som contigo. Leva, o meu som contigo, leva, Que me faz a tua festa, Quero ver você. Leva, o meu som contigo, leva, Que me faz a tua festa, Quero ver você. Leva, o meu som contigo, leva, Leva, o meu som contigo, leva, No matter how hard I try, You keep pushing me aside, And I can't break through, There's no talking to you, It's so sad that you're leaving, Takes time to believe it, But after all it's said and done, You're gonna be the lonely one, oh. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. What am I supposed to do, sit around and wait for you? Well, I can't do that, there's no turning back. I need time to move on, I need love to feel strong, Cause I've had time to think it through, And maybe I'm too good for you, oh. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Well, I know that I'll get through this, Cause I know that I am strong, And I don't need you anymore, I don't need you anymore, I don't need you anymore. 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 Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no.